Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado War, as aventuras de um dinossauro furioso. Neste jogo você é um dinossauro que acorda furioso e sai destruindo a cidade inteira. O link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar. Mas antes de começar a partida, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora dar um play e bora jogar. Bem-vindo ao tutorial. Aperte A para continuar e B para cancelar. Andei, dei uma mordida, dei uma agarrada, dei um especial velho, caraca que legal. Dei um pulo e dei um mortalzão para frente. Caraca velho, que dinossauro fodão. Vamos continuar e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, então pelo que eu estou vendo agora eu tenho que escolher a skin do meu dinossaurão. Clica aqui, tem essa maneirona aqui, essa bem esquisitona aqui, essa daqui que parece ser a mais legal e essa normal. Eu vou jogar com essa daqui muito legal do dinossauro com cabelo moicano. Bora jogar. Sui, a Rex dormia em paz por milhões de anos. Observamos aqui o nosso dinossauro que na verdade é uma dinossaura dormindo. Do nada começou um barulho, a dinossaura está dormindo ainda, o barulho continua. E ela acordou após milhões de anos, velho, caraca. Silêncio aí em cima, estou tentando dormir. Agora já chega, vão se ver comigo. Caraca velho, a Sui ficou loucaça. O que está acontecendo aqui, lulinha? Estamos conquistando a terra, ninguém vai nos impedir. Caraca velho, apareceu uma lula do nada. Vocês me acordaram? Preparem-se para serem destruídos. A Sui está loucaça, velho. Daí a lulinha falou, destruam aquele Rex. E começou o jogo. Caraca velho, está vindo um monte de bicho para cima de mim. Espera aí. Apertando aqui do mouse, eu dou um super mordidaço aqui, o negócio é louco. Vamos destruindo tudo, velho. Deixa eu ajeitar o mouse aqui, porque fica girando e fica esquisito. Vamos destruindo aqui, destrói as casas, destrói as outras casas. Aqui do lado é a minha vida. Cadê? Cadê os povos? Vem cá, polvo. Caraca velho. Meu Deus. Tá, é um dinossaurão contra uma cidade e um monte de polvo esquisito, cara. Os polvos estão dominando o planeta Terra. Então será que é após... Isso daqui é após a morte de todos os humanos? Não sei. Só sei que a flechinha está falando para eu vir para cá. E aqui tem uns bichaços bem esquisitos, velho. Espera aí. Foi, destrói eles. Que bicho é esse, cara? Calma aí. Vai, 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 vai. Não vai morrer. Ali aparece a vida dos inimigos e a minha vida em verde. Beleza. Isso aí, bichinho. Deixou um pedaço de carne para mim. Come tudo. Vamos destruir as casas agora rapidão. E olha que engraçado. Esse dinossauro de moicano, velho. Destrói tudo. Olha isso. Caraca, velho. O que eu joguei? Eu tenho uns kamehameha. Tá, a flecha está falando para eu vir para cá. Então vamos para lá. Caraca, velho. Cada hora tem mais bichos maiores. Tem uns bichos muito gigantes aqui. Calma aí. Destrói o chefão. Minha vida está grande ainda. Come aqui um pedaço de carne para recuperar a minha vida. E eu estou gigantesco, cara. Estou com 3.035.000 pontos. Cada vez eu fico maior e já estou destruindo tudo, cara. Caraca, eu olhei o tamanho dessa abelha, velho. Tem monstros maiores que os dinossauros. Meu Deus do céu. Oh, eu esqueci que eu dava pulo. Eu dou uns pulaço, velho. E eu tenho uma super bota que me ajuda a dar esses pulos. Olha, eu pulo e dá para dar umas voadas. Que engraçado. E vamos vir para cá. Porque está cheio de bicho por aqui, velho. Espera aí. Destrói ele tudo. O que esses bichos têm nome? Rolimã. Construtor. Construto. E eu sou apenas um dinossauro, hein. Caraca, velho. Minha vida está pela metade. E você, cara? Ah, rapaz. Está ficando louco? Você acha que eu vou perder para você? Ó, as cidades estão ficando cada vez maiores e os bichos cada vez em maior quantidade e maiores, velho. O que é isso? Meu Deus. Calma aí. Caraca. Destruí tudo. Come aqui. A bomba me pegou. O que é esse negócio aqui? Consegui morder? Peguei alguma coisa. Estou segurando um negócio na mão aqui. Destrói eles. Já usei? Já destruíram o meu negócio? Aprendi a dar um especial, velho. Tenho que apertar o botão do meio do mouse. Eu não sabia. Calma aí. 58 mil pontos. Estou gigantesco, muito forte e com pouca vida, né? Espera aí. Dá um especial. Ah, não. Tem que carregar alguma coisa para dar um especial. Não é tão fácil assim. Não sei se eu vou durar mais muito tempo, não. Pega aqui. Pega a carne também para recuperar a minha vida e mata essa super abelha. Tem uns bichos gigantescos aqui, velho. Caraca. É, mano. O que é isso, cara? Estou explodindo os negócios. Eu pego umas harmonas, velho. Destrói tudo. O que é isso? Meu Deus. Pega o presente. O que é esse negócio aqui? Eu acho que eu tenho que encher tudo a barra. Deixa eu ver o negócio. Será que eu preciso destruir casas para carregar o especial? Deixa eu ver. É. Estou aprendendo, galera. Ó. Eu preciso destruir as casas, as construções para conseguir carregar o meu especial. Carregando o meu especial, eu dou um super, uma super explosão gigantesca e mato todo mundo em volta. Muito legal mesmo. Deixa eu destruir umas casas aqui. Pô, caraca. Mas está acabando as casas já. Não vai dar para carregar o especial. Vamos ter que matar desse jeito mesmo. Vai ter que matar desse jeito aqui mesmo. Mas já mata facinho porque eu sou bem forte. Eu tenho 83 mil pontos, velho. Estou muito grande. Galera, não se esqueça de deixar aquele like se você está gostando desse vídeo, desse jogo que se chama Whore. Ele é muito legal. Eu adquiri ele, velho. E eu vou trazer uma série desse jogo aqui no canal. É claro, se vocês quiserem. Então deixa aquele like. Se bater a meta de 800 likes, eu vou trazer mais vídeos desse jogo aqui para o canal. Já vem aqui, ó. Chama os amiguinhos e dá o super especialzão. Explode tudo, velho. Caraca. Quando a explosão é muito grande. E, ó, não sei se vocês aprenderam, mas é só eu destruir umas arvorezinhas, destruir umas casas que eu já carrego o meu especialzão maneirão, velho. Olha aqui, começou a vir os bichos. Só vamos juntar eles aqui. Explode tudo. Uou! 88 mil pontos. Cada vez demora mais. Deixa eu pegar as coisas aqui. Beleza. Agora eu venho para explodir tudo eles. E liberar uma carne maneirona aqui. Agora vem cá. Pega as árvores. Explode tudo. Mano, estou muito bom nesse jogo, velho. Aprendi certinho como dar o especial. E liguei para mais, velho. Só que parece que quando eu dou o especial, eu perco o ponto. Deixa eu tentar matar na garra aqui mesmo, para chegar a 100 mil pontos. É, quando eu dou o especial, parece que eu perco um pouquinho de ponto, né? Ah, bichinhos muito fracos. Fraquíssimos. Está vindo um monte de bicho para cima de mim. Olha esse meu dinossauro que legalzão, velho. Que dinossauro legal, velho. Olha isso. Vem então, bichinho. Vem então. 93. Explodi. Parece que não perde nada. Mas também não ganha nada, né? Ô, caraca. Não perde nada, mas também não ganha nada, entendeu? Caraca, velho. Esses bichos estão muito fortes. Os bichos estão muito fortes, velho. Pega aqui e vamos dar o especialzão. Vem cá, então, bichinho. Vem cá. Meu Deus. Um golpe desse, uma explosão dessa mata todo mundo. É muito fácil. Tá, tem um monte de bicho ali. Eles estão vindo loucamente. Eu vou fazer o quê? Eu vou explodir todos esses bichos, cara. Vem cá, bichinhos. Vem cá. Vem cá. Explode tudo. Olha o tanto de container. Vamos destruir todos esses containers. Olha aqui, dá pra correr. Eu vou descobrindo as coisas só depois, velho. Olha aqui. Olha isso. Chega. E explode tudo. Não, não deu. Mas beleza. Descobri que tem como correr, velho. Que legal. Olha isso. Me dá a cambalhota. Eu tinha esquecido a cambalhota. Então, a gente corre e dá a cambalhota. Muito legal, velho. Que joguinho interessante. Tô viciado. Muito legal mesmo. O que será que vai vir por aqui, velho? Vai ser um monte de monstrão. Olha isso, velho. Dá uma cambalhota e daram, cara. Já vim aqui e explode ele. Explode tudo, mano. Só que acaba, né? A estamina acaba. Vamos destruir essas coisas gigantescas aqui, velho. Vamos destruir tudo pra gente carregar nosso especial pra dar na cabeça daqueles outros bichões. E explode tudo. Boa. Os bichões tão cada vez mais fortes. Come carne. Beleza. Vamos para a próxima fase, velho. Galera, já tô com 139 mil pontos. Gigantesco. Vamos destruir mais esses inimigos aqui. E eu vou deixar a próxima parte para o próximo vídeo. Vou destruir aqui a abelhona. Pega aqui. Eu vou descobrir certinho como que usa esses itens aqui maneirões também, que eu não descobri até hoje como que usa. E no próximo vídeo, com a segunda parte, continuando aqui a zerar esse jogo, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra usar esses itens maneirões. Caraca, velho. Olha esses bichos. Pega o chefão. Eu tinha esquecido disso. Pera aí. Eu finalizei o vídeo lá, mas eu tô aqui de volta. Por que ter o chefão agora, velho? Pera aí. Vamos fugir dele. Vamos terminar, é claro, com o chefão, velho. Calma aí. Corre pra cá. Vamos pegando aqui os itens. E vou explodir o chefão. Pera aí. Nocautei ele. Agora eu preciso correr mais um pouco. Caraca, velho. Quem diria que ia ter o chefão aqui? Já nocautei ele de novo. Explode, cara. Matei. Calma aí. Recupera a vida. Eu não sei se eu matei ele. Não matei ainda. Pega a árvore. Pega a árvore. Vem e explode ele. Matei. Ainda não. Calma aí. Tá difícil. Vamos matar agora. Vamos matar agora. Matei. Matei o chefão, velho. E pelo jeito, eu zerei o jogo ou zerei a primeira fase do jogo. Parabéns, jogador. Fiquei em primeiro lugar porque, é claro, só tinha eu. E será que eu zerei o jogo mesmo? É, galera. Pelo jeito, eu zerei o jogo, cara. Não sabia que o jogo era tão rápido assim, velho. Durou um vídeo só. Então, calma aí. Tô de volta. E olha essa cidade, velho. Tem uma cidade gigantesca. Espero que o jogo tenha salvo. Porque, mano, eu tô louco pra jogar nessa cidade gigantesca. Galera, muito obrigado por assistir. E me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Deixa aquele like no vídeo pra me incentivar a trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. E não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu vou falar agora. Comente aí embaixo nos comentários. Dinossauro maneirão. Beleza? Dinossauro maneirão. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Tchau.